Olá pessoal, boa noite, que é o Márcio Cantinho de Casa, domingão aí, 11 horas da noite, vou mostrar pra vocês aí como que faz a polinização manual da pitaia, olha só que flor exuberante pessoal, que coisa linda, que maravilha de Deus, olha que perfeição, e o cheiro pessoal, o aroma dessa flor aqui é maravilhoso. Aqui a gente tem pessoal, a parte masculina da flor e aqui a parte feminina, então na mesma flor você tem uma parte masculina com outra parte aqui feminina, beleza pessoal, aqui eu tô com o cotonete improvisado aqui, que eu vou fazer o procedimento e vou mostrar pra vocês. Então você pode rodear aqui ó, a parte masculina aqui pra você ir pegando o pólen, tá, bastante pólen mesmo, olha só como que fica cheio de pólen pessoal, você vai dar umas batidinhas aí ó, pra que entre nesse orifício aqui ó, pólen, vai dar umas batidinhas lá, vai entrar, você pode fazer mais de uma vez pra você garantir o processo, ok, tem muito pólen aqui ó, muito pólen, dá umas batidinhas aí, pra fazer o pólen entrar, porque às vezes, muitas vezes, a abelha acaba não polinizando a flor da forma que a gente espera, principalmente a pitaia, que é um pouco mais difícil, então a polinização aí, manual, é extremamente recomendada, pra você garantir a frutificação, beleza? aqui eu vou dar umas batidinhas aqui, e o processo é esse aí, como vocês puderam ver, tá bem tarde, agora são 11 horas da noite, eu acabei de polinizar a florzinha dela aí, em breve eu vou mostrar pra vocês os frutos, pois ela tá com diversas outras flores aí, que vão florescer em breve também, espero que você tenha gostado, se você quiser aprender tudo sobre o cultivo de frutíferos em vaso, vem seguir aqui o canal do Cantinho de Casa, pois eu tenho certeza que vai te ajudar demais, não se esqueça de se inscrever e compartilhar essa dica aqui com todo mundo que ama plantas também, pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente, então aquele abraço aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau!